Olá pessoal, aqui é Maurício Mancini e o nosso café com espiritismo de hoje traz uma não resposta do livro dos espíritos que nos orienta muito bem sobre como estudar a doutrina muitas vezes nós ficamos repetindo perguntas que nós mesmos já poderíamos encontrar que nós mesmos já deveríamos ter a resposta e não é que lá no livro dos espíritos ainda na segunda parte quando Allan Kardec está estudando sobre a escolha das provas sobre vocação sobre o quanto os espíritos são conscientes ou as provas são consequência da sua ação do seu livre-arbítrio mas sem forma consciente ele vai trazendo elencando uma série de perguntas detalhadas inclusive sobre as tamadas tendências inatas pois bem até que ele chega a questão 270 e ele teve a coragem o carinho de colocar a resposta dos espíritos para que nós espíritas do século 21 para que eu para você meu irmão minha irmã que estão aqui tomando esse café comigo de manhãzinha cedinho ou você que vai assistir depois em algum momento possamos entender os espíritos não vão fazer um trabalho que é nosso que é o do estudo que é o da pesquisa eles estarão sempre prontos sempre aptos os bons espíritos os bem feitores espirituais a nos responder sobre aquilo que nós pelo nosso esforço ainda não temos condições de encontrar a resposta mas vamos com Kardec vamos com os espíritos que é para a gente entender melhor essa questão ele pergunta no finalzinho do conjunto de questões que tratam da escolha das provas lá no livro dos espíritos e ele se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra e é interessante essa pergunta lembrando a você meu amigo minha amiga que Kardec antes dessa questão 270 já havia perguntado a respeito da interferência dos espíritos do grau de elevação deles na capacidade de decidir de escolher as provas se as experiências anteriores determinavam provas futuras tudo isso foi perguntado e foi muito bem respondido por isso o amigo espiritual que respondeu a Kardec nessa questão diz assim parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior você reparou aqui que os espíritos não dizem nem que sim nem que não eles dizem para Kardec volte releia o que nós já conversamos junte concatene as informações porque você mesmo já aprendeu o suficiente para ser capaz de responder a essa pergunta e é interessante que nós hoje nos conscientizemos disso porque de vez em quando nós criamos o hábito de importunar os espíritos de consultar os espíritos sobre as coisas mais comezinhas coisas que já estão escritas nos livros perguntas que já estão respondidas nos livros quantas perguntas sobre mediunidade são feitas são repetidas por trabalhadores da mediunidade que já poderiam ter encontrado as respostas se estudassem mais em profundidade o livro dos médiuns quantas questões sobre a vida sobre a vida futura sobre a nossa relação com o mundo espiritual nós mesmos já teríamos a resposta se prestássemos mais atenção aos estudos que fazemos seja na nossa casa espírita seja no nosso evangelho no lar seja no nosso estudo privado particular aquela leiturinha do dia para amanhecer ou aquela leitura da noite para terminar o dia são muito úteis para nós acumularmos o conhecimento necessário porque os espíritos não se propõe ser nossas babás e nem se propõe repetir aquilo que eles já ensinaram tantas e tantas vezes porque os benfeitores espirituais meu irmão e minha irmã tem muitas ocupações para ficar repetindo para nós aquilo que nós mesmos somos capazes de alcançar então para encerrar o nosso café eu lhe proponho quando for estudar principalmente quando for estudar as obras básicas leia com atenção se recorde das outras questões estude consequência com regularidade porque muitas das nossas dúvidas hoje no século 21 já foram esclarecidas pelos espíritos no século 19 só falta a mim a você buscar lá nas obras sérias e não há nada mais sério do que a que a própria codificação para nós buscarmos as respostas para as nossas dúvidas inclusive para os nossos problemas do hoje dos tempos modernos nós teremos respostas lá nas obras da codificação tem sobre isso aproveite esse momento e tome essa proposta porque eu vou tomar essa proposta de ler com mais atenção e de preferência anotar mas eu já li isso em outro lugar mas eu já li isso na questão tal eu posso responder a essa pergunta a não resposta dos espíritos a kardec na questão 270 é um convite para que nós hoje estudemos com mais atenção essa doutrina tão querida e se aqui é um café com espiritismo seja o espiritismo a doutrina que nós estudamos com afinco um grande abraço para vocês e até o próximo café com espiritismo